Onde já partiu, olhinha na alma Clamei a Deus com a minha voz No dia da minha angustia, busquei ao Senhor De noite chamei, na madrugada o busquei Com meu coração quebrado, a Ele então adorei Quem já leva os seus molhos chorando Voltará sem dúvida adorando a Deus Porque te amastes, oh minha alma E te coloves perdendo a calma Não tenhas medo em Deus esperar Porque um dia é um lugar Te amarei Te coloves perdendo a calma Tu me conheces És tu quem me sonda Conheces o meu sentar E o meu levantar E o meu levantar Mas te amaste o meu coração Me atraíste com sua alção Aonde mais eu irei Só em vista a verdade E o meu levantar Quem já leva os seus molhos chorando Não tenhas medo em Deus Não tenhas medo em Deus esperar Porque um dia eu louvarei Porque um dia eu louvarei Eu te 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 louvarei te louarei Meu Deus te louarei te louarei meu Senhor Amém.